Olha só, a epilepsia é considerada a doença neurológica mais comum do planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. A cidade de Blumenau, no Vale, é a primeira do Brasil a ter um mês dedicado à epilepsia. É o chamado Março Roxo. A Camília é uma criança como qualquer outra. Sempre atenta, ela dança. Brinca com os cãezinhos da casa, o mano e o orelha. Faz comidinha e, é claro, tem carinho de sobra. E o que diferencia a Camília e das outras meninas da idade dela? É a visão que você e muitas outras pessoas têm. Ela tem epilepsia, uma doença rodeada de preconceitos. Receber o diagnóstico de ter um filho epilético realmente é assustador. Tanto quanto outras pessoas, eu também desconheci o que era a epilepsia, qual era o diagnóstico, o prognóstico de uma pessoa que tem epilepsia. A Camília tem cinco anos, né? Mas a Priscila descobriu que a Camília tinha epilepsia quando ela tinha nove meses, né? Isso, nove meses de idade e ela apresentou a primeira crise. Foi daí que nós fizemos alguns exames. A Camília não verbaliza tanto, mas ela entende tudo, né? Sim, ela compreende tudo. Ela só não verbaliza, mas tudo que você pede, ela entende todos os comandos. Só está faltando falar mesmo. Hoje, ela tem toda a estrutura necessária para tentar controlar a doença. Tem plano de saúde, faz aulas de balé, ecoterapia, consultas com fonodiólogo. Mas a Priscila não quer só que a Camília tenha acesso a esses tratamentos. Desde o ano passado, ela luta para que, além da conscientização, os atendimentos na área sejam mais democráticos. A ideia de criar um Março Roxo e fazer com que ele ganhe a proporção a nível Brasil é para que quando a Camília e outras Camílias que têm epilepsia na idade dela vierem a serem adultas ou adolescentes, para que elas não passem o preconceito que nós, como pais, soubemos que há sobre essa doença. 26 de março é considerado o dia mundial de conscientização da epilepsia. As atividades podem ser vistas na página do Facebook Março Roxo Blumenau. Uma vida normal, sem preconceitos, achismos e até piadas referentes às crises e os medicamentos que um epilético usa. É tudo o que os pais da Camília e tantas outras famílias esperam. Mas a minha vida se resume a ela, sabe? Tudo o que eu faço é por ela e enquanto eu tiver força para lutar por uma Blumenau melhor, mais consciente, quem sabe uma Santa Catarina mais consciente, quem sabe um Brasil, eu vou estar porque se ela é minha filha, ela vai ser minha filha do começo até o fim.